A energia que eu gosto de espalhar é a empatia, é esse olhar para o próximo. Então, eu morava numa cidade de pouco mais de 35 mil habitantes, no interior da Bahia. A saída que a gente tinha lá na época era ir para Salvador para poder fazer faculdade. Estudei, fiz psicologia, mas sempre fiz psicologia voltada para a psicologia social. E aí foi que eu encontrei a Eno e consegui fazer o trabalho que eu sempre quis fazer. O Lagoa dos Ventos é o maior complexo eólico da Eno em construção no mundo. Então, a gente está aqui para ouvir a comunidade, para visitar os moradores, saber se está tudo bem. Então, o nosso trabalho é esse, né? Ligar a empresa à comunidade. A gente fez uma capacitação de desenvolvimento de fornecedores locais, justamente para preparar eles para o que estava por vir. Porque, às vezes, o comércio nem emitia nota fiscal. A gente fez o curso através da Eno, mas pelo SEBRAE. Aí a gente conheceu, tipo, a área de gastronomia, manipulação de alimento. E hoje a gente trabalha em busca dos nossos sonhos. E cada dia mais, a ousadia nos oferece conquistar aquilo que talvez fosse impossível. A gente conseguiu empregar as pessoas, gerar renda para essas pessoas, né? Alugamos muitas casas, que também acaba gerando renda. Você vê o comércio há dois anos atrás, o comércio agora, o quanto que ele cresceu, que ele se desenvolveu. Eu gostaria muito que as empresas tivessem essa sensibilidade que a Eno tem, né? A gente chegou na comunidade. Vamos conhecê-la, né? Vamos ouvi-la. Vamos construir com harmonia. Então, eu espero que cada vez mais esse compromisso e essa preocupação se espalhem. A gente chegou na comunidade.